Olá pessoal, neste vídeo vamos mostrar como realizar o reset no TS60P. O TS60P possui quatro tipos de reset. São dois resets para a base e dois resets para o portátil. Reset da base tipo 1. Este reset realiza a limpeza de todos os registros da base, sendo necessário registrá-los novamente para voltar a operar. Com o TS60P desligado, pressione o botão Page atrás da base e com o botão pressionado, ligue a base na energia. Mantenha o botão pressionado até que o LED Power comece a piscar rapidamente. Quando começar a piscar rapidamente, solte o botão e pressione o botão novamente até que o LED Power comece a piscar mais lentamente. Quando o LED Power começar a piscar lentamente, solte o botão Page. Atenção nesta hora! Quando o LED Power estiver aceso, pressione o botão Page por um segundo e solte. O LED de Power irá piscar uma vez e irá ficar apagado, confirmando o reset. Por fim, desliga a base da energia e a liga novamente. Reset da base tipo 2. Este reset apaga as configurações relacionadas apenas à conta SIP e às configurações de rede, voltando para o padrão de fábrica. Para realizar este reset, você vai precisar de um objeto pontiagudo. Com o equipamento ligado, pressione o botão Reset, que fica embaixo da base durante 10 segundos. O LED de Power irá acender e, neste momento, pode parar de pressionar o botão de Reset. Por fim, é só aguardar o LED de Power apagar para configurar o equipamento novamente. Reset do portátil tipo 1. Este reset limpa as informações de registro do telefone. Retire a tampa da bateria e desconecte o conector que alimenta o portátil. Com o telefone desligado, pressione o botão IT CONF e, com o botão pressionado, ligue a bateria do telefone novamente. Quando aparecer esta mensagem no visor do equipamento, pode parar de pressionar o botão IT CONF. Para confirmar o reset do registro do portátil, pressione este botão, que o portátil irá ligar sem o registro. Reset do portátil tipo 2. Este reset limpa todas as informações que podem ser alteradas pelo menu do portátil, tais como agenda, lista de chamadas, tipo de melodia, entre outros. Para realizar este reset, você irá adiscar no portátil este comando. Asterisco, cerquilha, 737380255, cerquilha. A mensagem de programação aceita irá aparecer no visor, confirmando o reset. Bom pessoal, neste vídeo mostramos os 4 tipos de reset para o TS60P. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Até logo!